Iê, iê, ô, ô, eu amo você, meu amor, abalou Iê, iê, ô, ô, amo você, meu amor Eu quero que essa força já é eterna enquanto dure Que o meu corpo no seu nunca desgrude E a língua do teu beijo tatua meu coração Eu faço qualquer coisa pra ficar sempre ao seu lado Meu amor, eu sou assim exagerado Eu me entrego por inteiro a essa paixão O amor não há vida, a hora de chegar De mansinho vem sem avisar Põe na boca um doce mel que faz a gente voar no céu É desejo que faz mudar a mania de amar Iê, iê, ô, ô, amo você, meu amor, abalou Iê, iê, ô, ô, amo você, meu amor Eu quero que essa força já é eterna enquanto dure Que o meu corpo no seu nunca desgrude E a língua do teu beijo tatua meu coração Eu faço qualquer coisa pra ficar sempre ao seu lado Meu amor, eu sou assim exagerado Eu me entrego por inteiro a essa paixão Meu amor, não há vida, a hora de chegar De mansinho vem sem avisar Põe na boca um doce mel que faz a gente voar no céu É desejo que faz mudar a mania de amar Iê, 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 ô, ô, amo você